A temperatura é uma quantidade física que todos nós temos contato diariamente. Nós ficamos frustrados quando o nosso banho está muito gelado ou quando o nosso café está muito frio. Mas o que a temperatura de fato está medindo é um pouco menos óbvio. Ela mede a agitação das partículas de matéria como um líquido ou um gás. Toda a matéria visível é formada por moléculas, e essas moléculas estão se movendo constantemente de um lado para o outro dentro dos objetos que elas formam. E o que a temperatura mede é justamente o quão rápido é esse movimento das moléculas em média. Se as moléculas se movem mais rápido, elas estão mais agitadas, e nós temos uma temperatura alta. Se as moléculas se movem mais devagar, elas estão menos agitadas, e nós temos uma temperatura mais baixa. E se por algum acaso as moléculas pararem completamente, alcançamos a temperatura mínima possível, o zero absoluto. Essa temperatura em Celsius é de 273,15 graus negativos, ou usando uma escala absoluta de temperaturas, o zero absoluto é conhecido como zero Kelvin. Hoje nós entendemos que é impossível atingir o zero absoluto por causa de algumas regras inesperadas da mecânica quântica. A temperatura mais baixa já registrada foi em torno de 100 pico Kelvin, apenas 100 bilionésimos de grau acima do zero absoluto. Ok, mas entendido que existe uma temperatura mínima, uma pergunta que surge naturalmente é, será que existe uma temperatura máxima? E aqui nós temos que lembrar que o que a temperatura está medindo é a agitação de um conjunto de moléculas se movendo quase que aleatoriamente. Não dá para medir a temperatura de uma única molécula. Para o conceito de temperatura fazer sentido, nós precisamos de várias moléculas. Então se a temperatura mais baixa significa que as moléculas teriam a menor velocidade possível, é justo pensar que na temperatura mais alta seria quando as moléculas tivessem a maior velocidade possível, que é a velocidade da luz. Essa ideia parece boa, parabéns aos envolvidos. Mas, infelizmente, ela não é tão simples. E eu vou mostrar porquê fazendo um experimento mental. Vamos imaginar que nós temos um pouco de gás atmosférico. E nós vamos imaginar como esse gás se comportaria conforme ele aquece para temperaturas extremas. E quais situações poderiam causar essas temperaturas. Então nós começamos com um gás atmosférico formado principalmente por nitrogênio, oxigênio, vapor de água e uma diversidade de moléculas diferentes em menor quantidade. E apenas para termos como referência, as partículas a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius estão se movendo em média a aproximadamente 300 metros por segundo. Isso parece muito. Mas como esse movimento é aleatório e as partículas estão se movendo em todas as direções, nós não notamos esse movimento. Conforme a temperatura do gás aumenta, a única coisa que notamos é que as partículas do gás ficam cada vez mais agitadas. Mas as coisas mudam quando atingimos uma temperatura de 5 mil graus Celsius, aproximadamente a temperatura do magma dentro da Terra. Aqui as partículas começam a se mover a 4 mil metros por segundo. Mas fora isso, ainda teríamos meio que um gás regular. Então como nós todos temos pressa, nós vamos pular esse aquecimento lento e simplesmente injetar esse gás diretamente no Sol. Conforme ele atravessa as camadas mais externas do Sol, as temperaturas alcançam em torno de 30 mil graus Celsius. E aqui algo interessante acontece. Os elétrons que orbitam os núcleos dos átomos absorvem tanta energia que eles conseguiriam se desprender completamente do núcleo atômico. Isso é, o núcleo de cargas positivas e os elétrons de carga negativas seriam completamente separados. E nós teríamos um gás de íons, que simplesmente são partículas carregadas. E esse gás de íons é o que nós chamamos de plasma. Devido às altas temperaturas, qualquer molécula no gás atmosférico teria sido desmontada nos átomos que as compõem. Nós teríamos um plasma apenas com elementos puros como nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Conforme o gás se aproxima do núcleo do Sol, as temperaturas rapidamente sobem para os milhões de graus Celsius. Quando elas chegam no núcleo, elas atingem 15 milhões de graus. E nessa temperatura, junto da pressão no núcleo do Sol, o hidrogênio é fundido em hélio. Isso é, quatro núcleos de hidrogênio, ou melhor ainda, quatro prótons, já que eles são as mesmas coisas, são combinados por uma série de fusões nucleares em um núcleo de hélio, com dois prótons e dois nêutrons. O processo tem como consequência liberar muita energia. Em torno de 7% da massa inicial dos quatro prótons é transformada em energia pura, de acordo com a famosa equação E igual a mc². E a razão que eu cito essa equação aqui é que logo logo ela vai ter um papel muito importante em determinar a maior temperatura possível. Certo, já estamos nas extremas condições do núcleo do Sol. Então, como que nós podemos deixar as coisas mais quentes? E a resposta é fazer fusões nucleares mais extremas do que somente do hidrogênio. Estrelas mais massivas que o Sol conseguem fundir hélio em berílio, por exemplo. Mas as coisas ficam ainda mais interessantes a partir de estrelas que tenham mais do que oito vezes a massa do Sol. A temperatura no núcleo dessas estrelas é em torno de um bilhão de graus Celsius. Se nós injetarmos o nosso gás atmosférico numa estrela dessas, basicamente todos os átomos desse gás começariam a ser fundidos em outros elementos. E não para por aí. Eles se tornariam parte de uma cadeia de fusões nucleares que só termina no ferro. Fundir ferro é ineficiente. E ao contrário dos outros elementos até aqui, que liberam energia quando sofrem fusão nuclear, fundir ferro custa energia. É por isso que estrelas não fundem ferro. Quando o ferro suficiente se junta no núcleo de uma estrela, ela entra em supernova. Numa supernova, a matéria das camadas externas da estrela colapsa contra o núcleo, gerando condições extremas e causando uma explosão. As temperaturas chegam a 10 trilhões de graus Celsius. E é nessas temperaturas que até mesmo o ferro e elementos mais pesados são fundidos. Todo elemento mais pesado que o ferro da tabela periódica veio de uma supernova. O oxigênio e nitrogênio do gás atmosférico agora teriam sido fundidos em ferro, em ouro e uma outra diversidade de elementos. Uma supernova é uma verdadeira máquina de transformar elementos, transformando até gás em ouro. E tudo o que você precisa é explodir uma estrela. O que é bastante fácil. Então certo, uma supernova é um dos eventos mais extremos do universo. Então, será que dá pra ficar mais quente? Existe um objeto astronômico que gera temperaturas ainda maiores. Quasares. Quasares são o resultado de uma quantidade imensa de matéria caindo num buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. Conforme essa matéria, em forma de poeira estelar, espirala em direção ao buraco negro, ela atinge temperaturas de 700 trilhões de graus Celsius. E também atinge velocidades próximas à velocidade da luz. Então, agora tá resolvido, né? Tipo, agora as partículas estão quase na velocidade da luz, então claramente não dá pra ficar mais quente. E aqui que as coisas começam a ficar complicadas. Até aqui nós usamos uma definição clássica de temperatura como agitação das partículas. Mas como sempre, a vida é complicada. Agora nós estamos nos movendo muito rapidamente. Estamos entrando no reino da relatividade. E a equação E igual a mc² começa a entrar em jogo. O que essa equação diz é simples. É possível transformar matéria em energia. E o fator de conversão, que é tipo uma taxa de câmbio do universo, é a velocidade da luz ao quadrado. Só que o inverso também é possível. Com energia suficiente, é possível criar matéria. E nas temperaturas que nós estamos começando a atingir, isso literalmente começa a acontecer. Ou seja, quando nós adicionamos energia, isso é, aquecemos essas partículas quase na velocidade da luz, ao invés de as partículas se moverem ainda mais rápido, que é o que nós esperaríamos, novas partículas são criadas. Ou seja, podemos adicionar mais energia sem aumentar a agitação, apenas criando novas partículas. E com isso a nossa definição de temperatura usual para de funcionar. Então daqui pra frente nós vamos encarar temperatura como uma medida de energia. Mais precisamente, de densidade de energia. Isso significa que se você tiver muita energia em um espaço muito pequeno, você terá uma alta temperatura. Se de alguma forma conseguimos alcançar temperaturas de um quatrilhão de graus, nós vamos evaporar até mesmo o núcleo atômico. O núcleo atômico é formado de prótons e nêutrons, que por sua vez são formados por três quarks cada. Ao atingirmos um quatrilhão de graus Celsius, os próprios prótons e nêutrons evaporam, e os quarks podem se libertar. E aqui acontece algo estranho. Quarks não podem existir sozinhos. Então quando o próton evapora e os quarks tentam se separar, tanta energia é liberada que novos quarks se formam. Justamente pra que nenhum quark fique sozinho. A ligação entre os quarks é tão energética que romper ela cria matéria, sempre em uma proporção de acordo com um E igual a mc². E a partir de um quatrilhão de graus, a temperatura é tão alta que nova matéria começa a ser criada. Nesse ponto, o nosso gás atmosférico já teria sido rompido nos seus constituentes nucleares, e esses teriam sido rompidos em partículas fundamentais, que começariam a formar todo tipo de novas partículas. Mas será que é possível chegar nessas temperaturas? A resposta é sim. E na verdade existe um experimento aqui na Terra que alcança essas temperaturas quase que diariamente. O Grande Colisor de Hadrons, popularmente conhecido como LHC. Ele é um colisor de partículas de 26 quilômetros de circunferência, que colide núcleos a 99,99999% da velocidade da luz pra gerar essas temperaturas. E foi assim que o bóson de Higgs, uma das partículas fundamentais, foi descoberta. A colisão de partículas gerou energias, ou uma temperatura tão alta, que novas partículas foram criadas. E uma dessas partículas tinha as propriedades certas esperadas por esse bóson. Só que o LHC produz essas temperaturas em um espaço muito limitado. Numa colisão entre apenas alguns poucos átomos. Ou seja, em uma situação bastante idealizada e controlada. Será que essa temperatura poderia acontecer naturalmente? Vocês clicaram nesse vídeo esperando uma resposta sobre a maior temperatura possível do universo. E felizmente, existe uma resposta. Mas pra chegar nela, nós precisamos chegar juntos numa conclusão extremamente importante. Se a temperatura é a quantidade de energia dentro de um volume de espaço, e a matéria é equivalente à energia, como diz a famosa equação de Einstein, a maior temperatura possível seria pegar toda a matéria do universo e botar no menor espaço possível. E aqui mora o gran finale dessa odisséria em busca de uma temperatura mais alta. Ela já aconteceu antes na história do nosso universo. Essa temperatura deve ter acontecido durante o início da expansão do universo, também conhecido como Big Bang. Apenas um segundo depois do Big Bang, o universo estava nas temperaturas que o LHC atinge, de um quadrilhão de graus. Ou seja, um 1 seguido por 12 zeros. Não existiam nem átomos, nem prótons. Somente radiação e um gás bizarramente aquecido de quarks e glúgios. Não é uma coincidência que a maior temperatura possível seria justamente as condições do Big Bang. Toda a matéria do universo comprimida em um espaço infinitesimalmente pequeno. Mas isso é só metade do show. O mais legal vem agora. Essa temperatura não é máxima porque é impossível passar dela. Ela é máxima porque nós não temos como descrever o que aconteceria além dela. Vamos voltar à infância do universo por mais alguns momentos. Nesse cenário extremo, os nossos próprios conceitos de forças, que baseiam praticamente toda a física, param de funcionar. Existem quatro jeitos que matéria interage com matéria. Força gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte. Conforme passamos de 10 elevado a 28 graus, a temperatura por volta de 10 elevado a menos 32 segundos após o Big Bang, diferenciar os efeitos da força nuclear forte e fraca fica difícil de acordo com as nossas teorias atuais. Com 10 na 29 graus, cerca de 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang, a força fraca, eletromagnética e a forte se juntam num tipo de interação só que nós ainda nem somos capazes de entender. E as teorias que tentam descrever matéria nessa temperatura são chamadas de teorias de grande unificação. E por fim, com 10 elevado a 32 graus Celsius, nós chegamos no chamado limite de Planck. Esse é o limite não da temperatura máxima, mas da física atual. Nessa temperatura, as energias são tão altas que os efeitos quânticos da gravidade são dominantes. E nós não temos uma teoria quântica da gravidade ainda. Então, no fim, o que limita a temperatura máxima não é o próprio universo ou as leis da física, e sim os limites do nosso próprio conhecimento. Quem sabe no futuro nós entendamos melhor as nossas teorias físicas e possamos desenvolver modelos que consigam enxergar além do que nossos modelos atuais permitem. Mas até essa hora chegar, ligue o seu ar-condicionado se a temperatura se aproximar dos 10 elevado a 32 graus Celsius. Ou partículas novas podem ser criadas na sua sala. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto